Música 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 Essa é legal, Ana Essa daí ela trilha Música Deixa a mãe ver a polinha Música 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 A bolinha brilha, Nara. Que chique essa sua bolinha. Olha a bolinha, esconde a bolinha, faz ela brilhar. Ai, a bolinha brilha. Que chique. Nossa. A bolinha brilha. A bolinha brilha. A bolinha brilha. Que chique. A bolinha brilha, Nara. Que chique. Que legal, hein? Nossa. Que bolinha brilha. Estrela. 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 Que pequena. Ensemb裕. Estrela. Você dizas. Obrigado.